Em nossa jornada em busca de músculos mais definidos, muitas pessoas se dedicam às academias, levantando pesos e superando seus limites. Mas, e se eu lhe dissesse que o segredo para ganhar força pode estar na simplicidade dos exercícios que utilizam o próprio peso do corpo? As flexões, um exercício muitas vezes subestimado, podem ser a chave para um crescimento muscular impressionante. A grande questão é, quantas flexões são necessárias por dia para realmente observar esse desenvolvimento? Neste vídeo, adotamos uma abordagem metódica, fundamentada na ciência e personalizada para sua jornada de condicionamento físico. Vamos explorar juntos os segredos por trás do número ideal de flexões para o crescimento muscular, as armadilhas que podem impedir seu progresso e como integrar esse exercício de forma estratégica em sua rotina para maximizar os resultados. Sua jornada para redefinir sua força e esculpir seus músculos começa agora. O poder das flexões para o crescimento muscular. Antes de mergulharmos nesse assunto, é crucial entender a base científica da construção muscular. No cerne desse processo está um fenômeno biológico fascinante chamado hipertrofia muscular. De forma simplificada, a hipertrofia é o aumento do tamanho das células musculares como resultado do treinamento físico. Quando você realiza uma flexão, exerce pressão sobre as fibras musculares, causando pequenas microlesões. Embora possa parecer preocupante, essas microlesões são essenciais para iniciar o processo de construção muscular. Quando o corpo começa a reparar essas microlesões, ele não apenas restaura as fibras ao seu estado original, mas também as reconstrói mais fortes e maiores, preparando-as para enfrentar desafios ainda maiores. É aqui que entra o conceito de sobrecarga progressiva. No contexto das flexões, isso significa aumentar gradualmente a resistência ou o número de repetições ao longo do tempo. Desafiando-se consistentemente, seja por meio de mais repetições, experimentando variações ou até mesmo adicionando peso, você garante que seus músculos nunca se acomodem à mesma intensidade, estabelecendo as bases para maior força e crescimento. Agora que entendemos a teoria por trás da construção muscular, vamos aplicar esse conhecimento à nossa rotina de flexões. Determinando seu ponto de partida É verdade que o caminho para o crescimento muscular não começa com a realização de centenas de flexões de imediato. Trata-se de reconhecer os limites do seu corpo e introduzir desafios de forma gradativa. Seja você alguém que consegue fazer 10, 20 ou até 50 flexões por dia, compreender a ciência por trás do crescimento muscular e a sobrecarga progressiva o guiará na construção de força e na redefinição do seu corpo. As flexões são um exercício poderoso para esculpir seu físico, transformando seu corpo em um símbolo de força e resistência. O que as variações de flexões são tão importantes quanto a quantidade e torna tão especiais é que são um exercício sem equipamento, permitindo que você as pratique em qualquer lugar, seja em um parque ou no conforto da sua casa. Além disso, as flexões trabalham vários grupos musculares simultaneamente, tornando-se o exercício composto ideal para fortalecer a parte superior do corpo. Os músculos do peito, os ombros e os tríceps são os principais beneficiados, enquanto os músculos abdominais são acionados a cada repetição, proporcionando estabilidade e equilíbrio. A versatilidade das flexões é inigualável, com diferentes variações para atingir os grupos musculares de maneiras distintas. Desde as flexões de joelho para iniciantes até as mais desafiadoras, como as flexões em diamante ou em declínio, cada variação adiciona uma nova camada de intensidade, garantindo que seus músculos continuem sendo desafiados. Ao determinar seu ponto de partida, é importante lembrar que o caminho para construir músculos e aumentar a força não é único. É uma jornada pessoal que começa com a compreensão do seu nível atual de condicionamento físico e a priorização da forma em detrimento da quantidade. Não se trata apenas de contar quantas flexões você pode fazer, mas sim de executá-las com precisão. No mundo do fitness, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Focar na forma correta garante que todos os músculos sejam acionados adequadamente, reduzindo o risco de lesões e maximizando os benefícios do exercício. O objetivo é construir uma base sólida para o crescimento muscular sustentável. Importância da forma correta e nível de condicionamento Realizar flexões de forma correta é essencial, garantindo que seu corpo esteja alinhado, seu núcleo engajado e seus movimentos suaves e controlados. Compreender seu nível atual de condicionamento físico não é sobre estabelecer limitações, mas sim traçar um caminho para o crescimento. Comece avaliando sua capacidade de realizar flexões com a forma adequada. Seja uma flexão completa ou uma versão modificada, reconhecer seu ponto de partida é crucial para o progresso. Isso pode significar começar com flexões de joelho, inclinadas ou até mesmo de parede, cada uma atuando como um degrau para a flexão padrão e variações mais desafiadoras. Ao abordar a questão de quantas flexões são necessárias para o crescimento muscular, a resposta varia de acordo com fatores como seu nível de condicionamento físico, tamanho, idade e sexo. Contrariando o mito de que apenas o levantamento de peso pesado constrói músculos, um estudo de 2016 mostrou que o grupo que levantou pesos mais leves por 20 a 25 repetições ganhou uma quantidade de músculo comparável àqueles que levantaram pesos mais pesados por 8 a 12 repetições. Isso é relevante para as flexões, que usam uma carga mais leve e são realizadas em uma faixa de repetições mais alta. Para iniciantes, o objetivo deve ser construir uma base sólida, em termos de força e forma. Comece com 2 a 3 séries de tantas flexões quanto conseguir. Mesmo que você consiga fazer apenas algumas repetições, aumente gradualmente o número à medida que seu corpo se adapta. Se você pode realizar confortavelmente de 10 a 15 flexões, tente aumentar o número de séries e o volume de repetições, visando, por exemplo, 20 flexões. Integre também variações para atingir diferentes grupos musculares, como flexões com pegada larga ou fechada. Para os indivíduos avançados que podem realizar mais de 20 flexões, torne o exercício mais desafiador adicionando variações, aumentando a frequência e integrando resistência adicional para superar seus limites. Variações de flexões e ativação muscular As variações de flexões são tão importantes quanto a quantidade que você está fazendo. Um estudo de 2016 comparou a ativação muscular em exercícios de flexões em posições estreitas, neutras e amplas. Os resultados mostraram que grupos musculares específicos foram ativados em certas posições de largura em comparação com outras. Por exemplo, a ativação do peitoral maior foi maior com flexões em largura neutra em comparação com posições mais estreitas e mais amplas. Este estudo serve como referência para aplicar diferentes variações à sua frequência de treinamento e recuperação. Frequência de treino e recuperação Agora que você tem uma ideia do número de flexões que deve fazer e a importância das diferentes variações, você pode se perguntar se deve executar este exercício todos os dias. A resposta é um grande não e explicarei o porquê. Os músculos se fortalecem e crescem durante a recuperação, por isso é importante incorporar dias de descanso em sua rotina. Sem descanso adequado, o treinamento torna-se insustentável, levando ao risco de lesões e à diminuição dos retornos. O consenso geral entre os especialistas sugere uma frequência de duas a quatro vezes por semana, mas isso dependerá do seu nível de condicionamento físico e dos seus objetivos. Se você estiver constantemente se sentindo dolorido após o treino, tendo problemas para dormir ou notando redução de força, pode ser um sinal de que você está se esforçando demais e pode precisar dar um passo atrás no seu treinamento geral. Os dias de descanso não devem ser interpretados como um sinal de fraqueza, mas sim como uma oportunidade para o seu corpo se recuperar, para que você possa continuar a obter ganhos. Nutrição e hidratação para o crescimento muscular Além disso, você não deve confiar apenas no exercício para construir músculos. O papel da nutrição na construção muscular é um pilar fundamental que sustenta cada flexão. Uma dieta balanceada, rica em proteínas magras, carboidratos complexos e gorduras saudáveis, combinada com hidratação e micronutrientes, é necessária para uma recuperação e crescimento muscular ótimos. Trata-se de nutrir seu corpo com a qualidade e variedade necessárias para prosperar sob as demandas do seu treino. Caros telespectadores, chegamos ao fim de mais um vídeo repleto de informações valiosas. Se você encontrou valor neste conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares que também podem se beneficiar destas dicas. Queremos ouvir sua opinião, então deixe seu comentário abaixo. E se você está nos acompanhando pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos futuros vídeos. Agradecemos sua audiência e até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri